A Mega Sena da Virada vai ser histórica, aproximadamente 350 milhões para o vencedor dessa bagaça toda. Mas aí você já pensou se um clube de futebol ganhasse essa bolada toda? Será que daria para investir, conseguir alguns bons reforços e, quem sabe, no caso do Vasco da Gama, subir para a primeira divisão do futebol brasileiro novamente? É o que a gente vai fazer no experimento de hoje, utilizando a grana da Mega da Virada. O Vascão levou essa e vem forte para a Série B. Já aproveita então, se inscreve aí, ativa o sininho, me siga nas redes sociais e acompanha todos os projetos lá do Geração Gamer 2. Tamo junto e hashtag partirro! Zé Ricardo, recém-contratado aí pelo Vasco da Gama, já está dando entrevista e falando sobre esse dinheiro todo. Vocês estão vendo que o Tite é o auxiliar e o Abel Braga é um dos caras aí também da dirigência do Vascão da Gama. Tá lá então o nosso orçamento, cerca de R$ 260 milhões, porque, mano, R$ 90 milhões a gente botou em orçamento de salário. Tá bugado ali com R$ 43 bilhões, mas a gente tem boa grana aí para buscar os reforços na medida dessa grana de transferência. Se você não conhece o elenco do Vasco que terminou a última temporada, o Cano ainda estava, Mas ele já foi negociado e estão dizendo, né, que o Diego Souza já fechou, tá tudo firmado. Mas, cara, vamos reforçar o time, literalmente, com a grana que sobrou. No momento que eu tô gravando, não sei se o Dedé já fechou com o Vasco, mas a gente vai buscá-lo aqui. E é claro que ele quer jogar no Cruz Maltino, então vamos dar até uma baixada no salário do monstro. Buscando alguns jogadores experientes, o Luiz Gustavo, que tá lá na Turquia, 33 anos de idade, é um volante com 80 de overall. Pra disputar a Série B tá de boa, só que o clube não tá querendo vender. Vamos dar aí R$ 33 milhões, cara, e o salário a gente dá uma aumentada também, dando bônus de atuação de gol e de vitória. Mais um veterano pra volante, o Rafael Carioca. É, deve ser do Rio de Janeiro, mas esse não dá porque ele vale R$ 100 milhões. Ricardo Goulart, preparado pro Fluminense, mas aqui a gente vai tentá-lo. R$ 6 milhões, ele tá sem clube no momento que eu tô gravando, quer jogar no Vasco, então vamos oferecer esse valor. No Internacional, o Edenilson com R$ 79,00. Pra fazer aí, mano, o papel de um meia de ligação, a gente pode pagar a multa recisória dele de R$ 11 milhões. Ele não quer jogar no Vasco, mas vamos dar um bom salário com bônus de gol, de atuação e de vitória também. Mariano, campeão brasileiro com galo, 33 anos, 78 de over, um valor baixo. A gente tá buscando esses jogadores porque é o que tá tendo pra formar um bom elenco. Mas vamos tentar também, talvez se sobrar uma grana, algum jogador mais jovem. Negociamos aí com os 5 jogadores, mas o Luiz Gustavo não quer sair do Fenerbahçe da Turquia e ele recusou nossa oferta. Mas bora fechar com os outros 4. Antes de fechar, a gente dispensou vários jogadores do Vasco pra reformular geral. 11, 21, aliás, jogadores aí dispensados. E agora bora fechar com esses. Contratando os 4, ainda temos muita grana nos cofres. R$ 234 milhões. Se liga como tá ficando o nosso time, cara. Já contratados, Ricardo Goulart no ataque, o Edenilson meia de ligação, o Mariano lateral direito e o Dedé, o zagueiro, ao lado do Castan. Apesar de tudo, o Arthur do Red Bull Bragantino pra jogar na ponta direita, ele tá muito barato aqui no jogo. R$ 28 milhões paga essa multa. E vamos ter que dar um bom salário pra ele querer jogar a Série B, já que foi o destaque da Série A do ano passado. Pra tirar o Roger Guedes aí pra ser o nosso ponta esquerda no Corinthians, mais um jogador jovem que estamos buscando. Vamos ter que injetar R$ 50 milhões pra pagar essa multa. Aí já vai pesar no nosso orçamento, mas acho que vale o investimento. O Jorge foi pouco usado no Palmeiras na última temporada, tinha muita lesão e tal. Pode ser uma boa oferta jogar aí no Vasco com R$ 15 milhões apenas. E ele gostaria de vir pro nosso time, apesar de ter surgido aí pro futebol mundial, mano. Brasileiro, pelo menos, no Flamengo. Lucas Veríssimo, ex-jogador do Santos, tá no Benfica atualmente e pode vir, mano. Vamos dar R$ 24 milhões e ele quer voltar ao futebol brasileiro. Então o salário a gente nem mexe. Contratamos todos os quatro e ainda temos R$ 108 milhões. Isso aí pode ser pra próxima janela ou de repente a gente ainda busca um meia atacante. O Arthur tá chegando como a grande promessa aí do nosso ataque, o grande talento. E tem uma apresentação digna de super craque. A imprensa aí tá lotando o CT do Vasco pra fazer a entrevista junto ao jogador. E o time que temos formado até o momento é esse que tá na sua tela. Ainda temos que buscar um meia atacante, como eu disse, porque o Nenê já tá bem veterano. Pode ser uma boa opção aí caso o nosso machuque ou pro segundo tempo. E ainda temos um meia de ligação pra buscar o volante e também um grande goleiro pra fechar tudo ali. Só que a janela tá fechada, o time não entrosou o suficiente e fomos eliminados na segunda fase da Copa do Brasil. 4x2 pro Juventude. Essa série A não tá praticamente fácil. José Ricardo tá dando entrevista porque vai começar então a série B, o nosso grande objetivo desse experimento. Estreia do Vasco vencendo 3x1. O time tá buscando, é claro, ser o primeiro colocado porque o elenco reforçou e reforçou pesado. Ainda vamos buscar mais três reforços na temporada, na janela que vai abrir aí no meio dessa temporada. Dez rodadas então se passaram na série B, o Vasco venceu 9, empatou 1 e não perdeu nenhuma. Atualmente o líder vai subindo ao lado de Cruzeiro, Londrina e Náutico. O Grêmio tá ficando de fora, Bahia também. E o Sport ainda mais lá na 14ª posição com a Chape na vice-lanterna. São os times que foram rebaixados na última temporada. O time deu uma caída de rendimento, o Cruzeiro se aproxima e a gente perdeu a primeira no campeonato. 14 rodadas até agora, então bora reforçar o time que a janela tá aberta de novo. E o foco pode ser no Gustavo Scarpa que tá no Palmeiras. Ele deve tá valendo uma boa grana, não tá não, mano. Multa recisória, mas o time não vai vender, não vai aceitar. Porque, cara, sei lá, mas vamos mandar. Vai que dá bom e ele seja o nosso novo camisa 10. Vamos dar muito bônus de gol, de vitória e de atuação. O volante da Arlan Mendes, do Vasco, do Grêmio, aliás, com 21 anos. Encaixaria muito bem no Vasco. E ele tem um valor bem acessível aí de 15 milhões e quer jogar no Cruz Maltino. Então, bora lá. Pra fecharmos o goleiro João Paulo dos Santos, 25 anos, 79 de overall. Ah, mano, aqui tá fora da realidade. Tá bugado o valor dele. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar contratar mais abaixo o goleiro Clayton, que é jovem e tá no Red Bull Bragantino. Tá num valor bem acessível também. Fora da realidade, tá meio bugado essa parada. Vamos de experiência. Thiago Volpi, 78, 19 milhões. Aí sim, mano, tá mais próximo um pouco. E vamos dar um salário bom pra ele. Com bônus de não sofrer gols, de vitória e de atuação. Fechamos com os três contratados aí. Sobrou 55 milhões. E a gente já tinha gasto 100 pra orçamento de salário. Então, vamos gastar esses outros 50 pra ficar, mano, 200 em contratações. Aliás, gastamos, né, mano, 150 em orçamento de salário. E os 200 realmente aí pra contratações. E os caras estão sendo apresentados nesse momento. Aí o goleiro Thiago Volpi. E fechamos então, né, mano. A gente gastou só 200 milhões, deixamos os outros 150 pra orçamento de salário. Pra pagar esses caras todos. Senão fica muito fora da realidade. Se liga então como ficou formado o nosso elenco agora com os 11 titulares. E temos algumas boas opções aí no banco de reservas. Mais aí, mano, o Matias Galarza que eu vou tirar, véi. Ah, acho que tá bom, né? Deixa o time desse jeito. Tá bom demais. Bora ganhar essa Série B. Apesar de tudo, mano, com o elenco fechado, ainda não se entrosaram. E a gente empatou com a Tombense. O Cruzeiro tá se aproximando. Goleamos o Ituano no último jogo aí do primeiro turno. E abrimos 5 pontos. O Cruzeiro estava só 4, mano. 2 pontos, aliás, antes desse jogo. Deu um respiro pro time. E olha só quem tá subindo até agora. Vasco, Cruzeiro, Grêmio e a Ponte Preta. Vasco perde duas na sequência. E o Grêmio agora ao lado do Cruzeiro. Encostam de vez. 2 pontos. O jogo tá passando. O campeonato tá indo. E a gente não entrosa, véi. E eleito o melhor da Europa, o Lionel Messi. Mais um jogo sem vitória. Empate com o Operário. E o Grêmio nos ultrapassa. Meu amigo. Já com 23 rodadas, ainda tem muita coisa pra acontecer. Mas o nosso time tá caindo em rendimento. Caímos agora pro terceiro lugar. O Cruzeiro passou. O Grêmio abriu 4 pontos na liderança. Eu acho que bugou, mano. A gente tá perdendo 5, 6 jogos direto. Não vencemos mais. E o Grêmio abriu 10 pontos agora. Antes de completar aí a 30ª rodada. Vencemos 3 seguidas. E encostamos no Cruzeiro. Mas o Grêmio tá disparando. Ninguém vence eles. Terminou o campeonato. Goleamos o Ituano 4x0. Mas modo sincerão. Depois que contratamos Gustavo Scarpa, cara. E botamos o Nenê no banco. O time parou de vencer, mano. Tava embalado com o Nenê. O veterano joga muito. E parece que ele ajuda o time no espírito de equipe. Apesar de não mostrar ali. Quando a gente coloca ele de capitão. O Grêmio foi o campeão com 92. Cruzeiro em segundo 80. Mas o objetivo foi aceito. O Vasco voltou a Série A com 75 pontos ao lado do Bahia em quarto. E na seleção, mano. Olha só. Do campeonato aí, Ricardo Goulart e Arthur. Os dois atacantes do Vasco. E a tiraria ficou realmente com os dois. 16 para o Goulart. 15 para o Arthur, os dois melhores do Vasco. Nas assistências, também o Vasco em primeiro com o Darlan Mendes. Ex-Grêmio, 21 anos de idade. Muito futebol. O Kahneman, o melhor da temporada. E o Wagner Mancini, o melhor técnico. É isso aí, mano. Valeu pelo experimento. Tamo juntas sempre. Curte aí se achou maneiro. Deixa o like. E até a próxima. Demais!